Salve, salve, galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Uma ponte aqui na área, uma me chegando pra trazer um vídeo um pouco diferente. Hoje é um vlog e eu tenho duas participações especiais aqui pra vocês que eu vou estar apresentando agora. Uma vocês já conhecem, outra vocês ainda não conhecem. Vou chamar aqui o primeiro participante, que é o Guigui. Vem, Guigui? Uh! Esse é o Guigui, meu filhote. E o segundo participante é a Eloísa. Essa vinheta aqui, eu também. Essa aqui vai participar com a gente. E o vídeo hoje, galera, é um vídeo especial, diferente, tá? Que é de uma coisa que eu queria testar e fazer aqui pra vocês, pra vocês verem uma coisa diferente. O Guigui vai trazer o primeiro aqui, ó. Leite. Mas não é leite que a gente vai testar hoje. Fala, não me diga! Tá, a gente vai trazer... O Guigui traz aí o primeiro, o tradicional. A gente vai fazer o primeiro aqui, ó. A gente vai estar testando três sabores de toddy. E nada melhor do que os dois pequitinhos aqui pra saber qual que é o mais gostoso, né? E vocês já vão cometer aí se vocês preferem toddy ou mescal, tá? Hoje a gente vai estar testando o toddy, beleza? Então, Guigui, agora traz o segundo sabor ali. Esse aqui é o tradicional, tá? O toddy original. Esse aqui. Esse é o tradicional. Esse é o segundo sabor que a gente vai testar, que é o toddy sneakers. Esse também é o segundo. E o terceiro, que é o novo, que a gente ainda não tinha visto ainda, que chegou agora aqui pra gente, que é o twist. Que é Twix. Qual que você acha que vai ser o mais gostoso? Esse aqui? Guigui acha que vai ser esse aqui, beleza. Qual que você acha que vai ser o mais gostoso? O tradicional? Esse? Esse também? Beleza. A gente tem aqui leite pra gente testar. Vamos pegar aqui três copos. Pega a colher ali, Guigui, no armário ali. Vamos deixar os três aqui assim. Vai testar. Vamos fazer os três copos e vamos experimentar. Aqui, vamos ver qual dos três vai ser o mais gostoso aqui. Na opinião dos baixotitos aqui. Vamos pegar aqui esse leite. Abre aqui o leite. Tem que estar. Leite. Leite quente. Vamos fazer um pouquinho de leite aqui. Vou fazer um pouquinho aqui. Um pouco de leite. Aqui o outro leite. Vou começar que eu acho que eu não gosto muito do que aquele lá. E outro leite. Só que a gente vai fazer diferente, galera. Eu vou preparar aqui os três tods. Eles vão sair. Eu vou preparar aqui os três. Depois eu vou chamar os dois. E eles vão experimentar e vão ver se eles adivinham quem é quem. Beleza? Então vocês vão lá pra área lá e eu vou preparar aqui. E depois vocês vão dizer quem é quem. Vamos lá. Não pode olhar, hein. Vou preparar aqui rapidão pra eles. Galera, vamos ver se eles vão adivinhar quem é quem aqui. Vou preparar primeiro este aqui. Beleza? Vamos lá. E se você está gostando do vídeo e quer ver mais vídeos desse tipo aqui, já vai deixando o like aí. Comenta aí embaixo. Já fala aí qual que é o preferido de vocês. Qual que vocês gostam mais. Beleza? Vamos preparar aqui. Eu vou fazer... Pra essa quantidade de leite aqui, eu vou pôr... Vou fazer bem fortinho. Dua colher. Preparar aqui primeiro. Acho que duas colheres é o suficiente, hein, cara. Vamos ver aqui. Como é que ele fala aqui? É quantas colheres pra isso? É quantas colheres, cara? Coloca duas ou um? Uma, duas. No copo. Vamos pôr duas colheres no copo. Vai colocando aqui nesse aqui. Esse tá com esse aqui. Ó. Esse primeiro... Depois na edição eu vou colocar o nome aí, ó. Esse primeiro é esse aqui, tá? Eu vou colocar separado, que é pra eles não saberem quem que eu coloquei. Beleza? Agora, vamos pegar aqui o outro. Vamos fazer esse aqui agora. E o carro do som tá passando. Coloca uma musiquinha aí pra vocês ouvirem enquanto... Eita! Bora lá. Esse aqui, na edição vai tá o nome. Esse é esse. Esse é esse. E esse é esse. Claro que eu vou esconder aqui pra eles não verem quem é quem, né? Ou aqui. Eles não vão saber quem é quem. Vem, Dudu e Gui! Ô, ô. Dudu e Gui. Dudu é o meu outro filho. É o Gui e a Heloísa. Tá aqui os dois. Vamos ver? Ó. Tem três aqui preparados. Vocês vão beber um pouquinho de um primeiro. E vão falar se vocês gostam ou não. Então, vamos começar com esse aqui primeiro. Dar uma bitoquinha. A Heloísa vê se você gosta desse. Vê aí. Gostei. Gostou? Segura direito. Prova. O que você achou desse? Não gostou não? Não, quase. Não gostou não? O que você achou desse? No ensino normal? O que você acha que é esse aqui? É esse, esse, esse? Esse. Bem, o Gui acha que é esse. Esse aqui primeiro. Que ele provou. Esse aqui, ó. Tá o nome aí. Vocês vão ver qual que é o nome desse, né? Qual que você acha que é esse aqui, Heloísa? Acho que é esse daí. Esse? É. Tá, Heloísa acha que é esse. Então, vou pôr esse aqui. Vamos lá. Agora, o Gui já tomou desse aqui. Agora, vamos pra esse. Heloísa. Sim. Não tem esse. Vê. Não gostei. Não gostou? Uhum. Segue. Tá sentindo o cheiro primeiro? Tá, agora bebe. O que você achou desse? Ei, eu gostei. Não gostou também? Ih, será que ele é uma geração Nescau, hein? Qual que você acha que é ele, Gui? Qual que você acha que é esse? Você acha que é esse? Então, o Gui achou que esse daqui é esse. Tá, vamos ver esse aqui. A brincadinha. Passou na boca. Não, espera. Eu tô indo lá. Não gostou esse? Não gosta de Todd, não? Super Descal? Ah, mas você não gostou de nenhum. O Gui? Gostei. Gostou desse? Então, qual que você acha que é esse? Eu gostei de outro. Só sobrou um. Esse. Você acha que esse é esse, né? E acho que esse é esse. Qual que você gostou mais, Luiz? Gostei mais desse. Primeiro? Aham. Então, a Heloísa acertou. Esse aqui é esse. O Gui, esse é esse. E esse aqui, a galera... Ninguém gostou desse aqui não, hein? Da amendoim. Então, galerinha. Qual que vocês acham que é o mais gostoso? Vocês tomam um Todd ou Nescau? Comenta aí embaixo. Então, qual que foi o vencedor aqui de vocês? O Gui. O Gui. O que você achou, Gui? Eu achei que foi esse. Esse aqui. Toma o Todd. E você, Gui, qual que você achou? Prova o outro pra ver. Qual que você gostou mais? Foi desse mesmo ou daquele? Tomei. Tem um de pinguim? E aí? Acho que você sacaneou. Não. Acho que você ficou gostoso. Não, quero saber qual que você gostou. Qual que você achou mais gostoso. Não sei. Você tinha falado que era esse. Agora você não sabe qual que é. Esse aqui é esse aqui. E esse aqui é esse. E aquele que a Luísa tem ali é esse. O E. Qual que você gostou? Como que eu gostei mais? Esse aqui é o natural. Esse aqui é o original. Que é o que a Luísa gostou. Por quê? Esse aqui é o que tem gostinho de amendoim. Que é o Snickers. E esse aqui é o Twist. Que é de avelão. Acho que é. Caramelo e biscoito. Esse aqui. Você gostou? Não. Tem que provar de novo esse Todd. Prova ali o Delos. Então tá. Então deixa. Deixa finalizar então. Pronto aqui. Então é isso, galerinha. Foi a parte que eu posso fazer da Luísa. E do Guigui. O Guigui disse que esse aqui tinha sido o mais gostoso. Mas depois ele mudou o sabor. E não sabe mais o que é que ele gosta. A Luísa já foi de primeira. Ela gostou mais desse. E esse aqui é o que ninguém gostou. Que é o que tem um amendoim. Então é isso, galerinha. Se inscreve no canal. Deixa aquele likezão. Pede like. Like. É isso. Valeu, galerinha. Até mais. Vamos. Dá uma gostosa do meu canal. É. Do canal do Guigui, hein. Deixa eu pausar aqui. Depois que eu esqueço. Eu vou começar. Você vai gravar vídeo. Você vai gravar vídeo? Desculpa, porque eu não tô parando no canal. Tá bom. Valeu, galerinha.